Tivemos hoje aqui uma grande manifestação dos dirigentes sindicais contra as altas taxas de juros. O Comitê de Política Econômica está reunido, deve aumentar ainda mais as taxas de juros. Juros que já levou o país a essa situação de desemprego, quebradeira das indústrias, aumento da inflação. O governo disse que aumenta a taxa de juros para combater a inflação, mas isso não tem dado certo. Aumenta a taxa de juros e a inflação continua subindo. E essa taxa de juros subindo do que está, quem tem dinheiro vai pôr dinheiro no banco, vai pôr dinheiro na produção, portanto vai aumentar o desemprego. O país deve continuar desempregando, milhares e milhares de pessoas vão perder emprego e por isso essa manifestação pra dizer não aceitamos mais essa política econômica que desemprega e que tira o sustento das pessoas, que faz com que as famílias passem dificuldades. Por isso é preciso enfrentar essa situação para que o governo possa mudar definitivamente essa taxa de juros.